Obrigado, Romário. Obrigado, senhor. Obrigado. Deputado Romário, cinco minutos. Presidente, boa tarde, presidente, senhoras e senhores deputados. Retorno hoje à mesa de deputados parlamentares, depois de 28 dias afastado por motivos de saúde. Tive que fazer uma cirurgia no pé há uns 15 dias atrás e semana passada uma cirurgia de hérnia de disco, que realmente me incomodava bastante e por esse motivo me ausentei dessa casa. Gostaria de agradecer imensamente a todos do Hospital Sara Kubitschek aqui de Brasília, especialmente a diretora Elissa Braga, ao neurocirurgião Ricardo Gap, ao anestesista Paulo Alvire e toda a equipe de enfermagem do hospital. Estendo também meus agradecimentos a todos aqueles que estimaram pela minha saúde, antecipadamente já agradecendo e muito obrigado por todas as orações depositadas na minha pronta recuperação. Devido a esses problemas, senhor presidente, não pude comparecer à sessão que decidiu pela não cassação do mandato do deputado Natan Donadão, infelizmente ainda hoje chamamos de preso um deputado federal. Algumas iniciativas foram tomadas para reverter esses resultados, todas elas têm o meu apoio incondicional. A decisão do ministro Roberto Barros do Supremo Tribunal de suspender a sessão foi um alento a toda a sociedade. Não há como não acreditar, senhoras e senhores, esse resultado vergonhoso ao voto secreto. Por este motivo, ratifico aqui o meu desejo de ver extinto o voto secreto de toda e qualquer votação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Agora, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, chamo a atenção de todos para outro assunto que vem tirando o sono de milhares de famílias brasileiras e educadores. No último mês, recebi centenas de mensagens angustiadas de todo o Brasil, de pessoas preocupadas com o fechamento das APAES. Como os senhores devem saber, o projeto de lei do Executivo, que trata do Plano Nacional de Educação, já foi aprovado nessa Casa, na meta 4 do PNE. O texto aprovado na Câmara grafou o atendimento escolar à população de 4 a 17 anos com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, mas garantindo o atendimento educacional especializado. O Senado, por sua vez, alterou o texto, retirando termos preferencialmente do projeto. Em outras palavras, senhoras e senhores deputados, o termo está obrigando todas as crianças a estudar na rede regular de ensino e passe a considerar instituições como as APAES apenas como ensino de cumprimentar. A situação fica pior ainda, senhor presidente, porque o texto também prevê que, a partir de 2016, as matrículas das APAES não serão mais contabilizadas para efeito de repasse do Fundeb. Isso fará com que as APAES recebam menos recursos, a redução de recursos será fatal e muitas escolas especiais como as APAES serão fechadas. Como pai de uma criança especial, entendo profundamente a angústia de outros pais. A minha filha Ive, que tem síndrome de Dow, por exemplo, estuda em uma escola regular de ensino, se desenvolve bem e tem ótima relação com os colegas na escola. Mas este não é o caso de todas as crianças. Há níveis diferentes de capacidade cognitiva e de socialização. E que ninguém melhor para avaliar se a criança está apta ou não para estudar em uma escola regular do que seus próprios pais. Compartilho com vocês uma das mensagens que recebi no meu gabinete de Maria Carolina, irmã de uma jovem com deficiência intelectual. Abre aspas. Só quem passa pelo martírio da educação, inclusive a pública e privada, no país, sabe que, infelizmente, o sistema está longe de funcionar. A imagem que tem da BAE, ainda criança, é ela sentada, sozinha no canto de um parquinho da escola, enquanto todas as outras crianças cumpriam suas obrigações. Brincavam, se divertiam, faziam amigos e se socializavam no recreio. Eu via isso todos os dias. Isso dói na alma. E os professores têm poucas condições de mudar. O contrário disso foi a felicidade de vê-la pela primeira vez participando de uma festa junina da PAE, com amigos, dançando, comprando os alimentos, vivendo como um adolescente normal. Não é que eu não acredito na educação inclusiva, acredito na educação básica, para excepcionais que fazem na da PAE. Fecha aspas. Eu poderei aqui, senhor presidente, relatar a história ainda mais triste, como a de uma mãe do Rio Grande do Sul, que enfrentou a tristeza de ter um filho abusado sexualmente em uma escola regular. Um ano depois, este garoto começou a ter problema de saúde. Fez diversos exames e o médico diagnosticou que ela havia sido contaminada com o vírus de HIV, fruto dessa violência sexual. Esta mãe, senhoras e senhores deputados, hoje se sente culpada por ter apostado na dita inclusão que o governo pretende fazer. Não há estatística comprovada se este abuso é um caso isolado ou não. O que não podemos é obrigar os pais a matricular os filhos em escolas que ainda não estão preparadas para receberem os alunos especiais. Então eu faço aqui um apelo público ao senador Álvaro Dias, que será relator do PNE da Comissão de Educação do Senado, para que ele altere o PLC 106 de 2012, retomar o texto da Câmara, vai garantir a manutenção do avanço que a Câmara já havia alcançado, ouvindo a voz da população. Às vezes, senhoras e senhores deputados, para garantirmos a equidade do tratamento, precisamos tratar as pessoas com diferença. São como nossos filhos, embora irmãos, têm necessidade diferente. Por isso, apelo ao governo. Crianças e jovens deficientes precisam de um tratamento especial para que se tornem iguais perante a sociedade. Certo da sensibilidade dos senadores a esta causa, registro aqui meus cumprimentos. Muito obrigado e boa tarde a todos.